Será que alguém explica a nossa relação Um caso indefinido, mas rola paixão Adores, mas não te tenho em minhas mãos Se você quiser, podemos ser um caso indefinido Nada mais, apenas bons amigos Namorar, casa, ter filhos Passar a vida inteira juntos E vai saber se um dia seremos nós Em um beijo pra calar nossa voz Um minuto, uma hora, não importa o tempo Se você quiser A gente casa ou namora A gente fica ou enrola O que eu mais quero é que você me queira O que eu mais quero é que você me queira Vocês, vocês Oh, 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 oh Por um momento Vou pra mim O que eu mais quero é que você me queira